Alessandra Lunas, da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, Brasil, e também uma das organizações membras da COPROFAM, que é a Confederação de Produtores Familiares Campesinos e Indígenas do Mercosul Ampliado. Bom, nossa expectativa com esse fórum foi sempre que a gente pudesse ter aqui um espaço onde as organizações se encontram para partilhar das suas experiências e construções de lutas políticas de cada país, principalmente em torno das questões agrárias, da reforma agrária, da luta pela terra, defesa dos seus territórios. E acho que foi uma construção bastante importante ao longo desses três dias que estivemos aqui, onde se pôde conhecer uma situação muito preocupante em todos os continentes e que requer, enquanto organizações, uma necessidade de incidência coletiva muito forte nos espaços em âmbito mundial. É uma pena que agora ao final do fórum nós tivemos a delegação brasileira se retirou exatamente porque não sentimos ali, quando o plenário diz que não reforça as demandas que estavam, foi proibido ali de reforçar as demandas de lutas que nós estamos travando em nossos países e que começa pela defesa da democracia, porque sem isso, para nós, não é possível fazer luta sem democracia, nem permite que se existam as organizações de agricultores. Então, é uma pena que ao final a gente não conseguiu aprovar uma moção em defesa da democracia no Brasil, em defesa da liberdade dos companheiros aqui da Espanha que se encontram no Cáceres nesse momento, mas espero que os resultados do fórum, independente disso, entre as organizações, nós podemos seguir fortalecendo as nossas lutas.